A comunidade da Trisidela está em festa nesse dia 29 de junho. Amanhã foi marcada pela inauguração da sede própria do Sindicato dos Pescadores Profissionais e Artesanais de Bacabal, com sede naquele bairro. O evento contou com convidadas ilustres, como Júnior Verde, ex-presidente do Interma. Sentimento de gratidão em saber desse reconhecimento que o nosso sindicato, através do nosso vereador Venâncio, da nossa presidente Lênin, tem feito com o pescador aqui de Bacabal, um prédio que vai aqui acolher o nosso trabalhador da pesca, um prédio bonito, amplo, confortável, que vai permitir que o trabalhador seja bem atendido. Então, sentimento de gratidão nesse dia, que é o Dia do Pescador, o Dia de São Pedro, aproveitar esse momento para parabenizar todos os pescadores do município de Bacabal, agradecer a parceria que a gente sempre teve aqui com o nosso vereador Venâncio, parceiro desde o início, quando eu era superintendente federal do Ministério da Pesca e Agricultura, que juntos nós conseguimos edificar um propósito nesse município, que foi o de poder garantir direitos aos trabalhadores da pesca. Hoje, essa festa religiosa, que é uma tradição também no município de Bacabal, mas de forma muito especial, comemorando aqui a inauguração desse empreendimento humano, que não se trata apenas de um espaço físico, mas, acima de tudo, é um espaço que vai permitir que as pessoas venham, e aqui vai ter um telecentro, vai ter gabinete odontológico, vai ter todo um atendimento social, que através dessa parceria que nós temos edificada com o nosso vereador, vai fortalecer a condição social do nosso pescador, do nosso trabalhador aqui do município de Bacabal. Seu dezinho, presidente da Federação dos Sindicatos dos Pescadores do Maranhão, também viu prestigiar a inauguração da nova sede. Estou muito satisfeito, muito alegre, ao lado do meu companheiro, amigo Ivar, presidente do Sindicato dos Pescadores de Pio XII, que também está aqui conosco, fazendo também a sua parte, e nós ficamos muito felizes, muito felizes de ser convidados e poder participar desta grande festa, desta grande inauguração, no dia dos três P. Hoje é dia de São Pedro, dia do Papa e dia do Pescador. Muito obrigado. Quem também aceitou o convite para participar da festa foi o presidente do Sindicato dos Pescadores de Pio XII, Ivar Furtado. Quem ganha são só os pescadores de Bacabal, com a presidente, entregando hoje, dia de São Pedro, 29 de junho, essa sede que vai trazer, cada dia que passa, mais conforto e qualidade de vida para os pescadores dessa entidade associada. Então, por isso, quem ganha com essa festa, com essa inauguração, são só os pescadores da grande cidade de Bacabal. O vereador Serafim Reis também prestigiu o evento. Os pescadores da Trisdela, os pescadores de Bacabal, pescadores da Baixada do município de Bacabal, eles merecem, eles precisavam de um espaço físico, aconchegante, que possa alojar os nossos queridos pescadores, que trazem o pescado para nossas mesas. E nós ficamos felizes. Eu quero aqui parabenizar a iniciativa do vereador Venanço, que é um grande guerreiro, um grande batalhador, em prol dos pescadores do nosso município, e nos convidou para que a gente passasse aqui, desse a palavra amiga, e nós estamos aqui prestigiando o Venanço e prestigiando os nossos pescadores do município de Bacabal. Pari Lauro, da Catedral de São Teresinha, deu a bênção inicial para o novo prédio dos pescadores. A gente fica feliz em poder ver o crescimento desta comunidade também local, e ver o prédio aqui das novas instalações do sindicato, poder, como sempre vem ajudando, poder ajudar muitos pescadores a conquistar e a desenvolver bem as suas tarefas, suas atividades, ser um apoio, uma força. Com uma instalação como essa, eles estão de parabéns pela conquista. Então, estamos aqui para pedir a bênção de Deus, para que aqui de fato seja um espaço da escuta, um espaço do diálogo, um espaço das resoluções, um espaço de apoio a quem verdadeiramente precisa. O vereador Venanço do Piste, que também já foi presidente do sindicato, e me dando todo o apoio ao mesmo, parabeniza os ribeirinhos pela conquista. Esse projeto, a gente não estava pensando só no pescador de Bacabal, estava pensando na comunidade do bairro Trisdela, do Presídio, do bairro Mangueira, do Alto Bandeirante, próximo aqui, Avenida Mearinha, aquilo que fica próximo. Tu chegar aqui na Trisdela, casa, tu quer fazer um aniversário do filho, um casamento, uma reunião mesmo política, ou tu quiser botar uma ação, um projeto, qualquer coisa, aqui na Trisdela, tu não tem um espaço para tu colocar isso. E quando a gente foi construir a sede do sindicato, a gente já fez pensando nisso, um auditório amplo, para que venha acolher a comunidade da Trisdela, não só o pescador de Bacabal, mas a comunidade da Trisdela em si. E um projeto também que eu fiz, que eu acho que é muito importante, é o feriado do dia de São Pedro, 29 de junho, foi um projeto da minha autoria, quando eu me elegi no primeiro mandato, fiz esse projeto, porque eu tenho São Pedro como um padroeiro, como pescador, fui a vida toda, então a tradição do festeiro de São Pedro, desde quando meu pai era vivo, a gente saía do interior aqui, mais de 30 quilômetros, a gente vinha remando, para vir para o festeiro de São Pedro, aqui na igreja de São Pedro, aqui do lado. E, Menas, com relação aos direitos dos pescadores, o sindicato, a Nau Precisão também tem lutado muito para conseguir algumas vitórias para essas categorias. Com certeza. Hoje, o sindicato de pescadores, como Colônia, não vai falar da entidade em si, porque todas elas são o mesmo benefício que a lei dá direitos iguais para todo brasileiro. Mas aqui eu procuro muito, com a presidente, com o funcionário, um atendimento, mesmo humanitário, para os pescadores. Quando chegar, ter um cafezinho, ter uma água, e o principal de todos, na hora que for montar o processo, tanto que faz ser para uma aposentadoria, ser para um auxílio materno, ou ser o próprio seguro-defesa dele, para ter o máximo de cuidado possível, para não digitar uma letra errada, um número errado, para não dar problema no benefício do sócio. Então, a gente se sente muito satisfeito, realizado, ainda não está pronta a casa, mas está muito bonita. E isso aqui é um presente que é do pescador. A prefeita de Vambrandão, participou do evento acompanhado de vereadores, secretários e lideranças populares. Estou num momento mais feliz para mim do que fazer parte de um evento, onde a gente vê a felicidade dos pescadores, hoje recebendo a sua própria casa. Tanto sonhada, tanto que eles sonharam com este sonho, e através do vereador Venanço, pela organização, pela competência, pela amizade que ele tem com este óculos, estamos aqui hoje entregando para o povo de Bacabal, especialmente para os pescadores do município. É um momento gratificante para nós, a gente ver o grande avanço da sociedade bacabalense, recebendo um órgão de tão importância, que é o Sindicato dos Pescadores do município de Bacabal. Presidente, Cláudio Lê de Dan Marceno, era só alegria. Agradeceu a todos os colaboradores e sócios, e garantiu que o sindicato será sempre à disposição da comunidade da triste dela. Desde 2009, quando o Sindicato dos Pescadores foi fundado, que a gente trabalhava numa salinha pequenininha, que eu acompanhei tanto o trabalho do Pinguim como presidente, e do Venanço, na época presidente também, e posteriormente eu recebi essa bênção, que está à frente da entidade como Sindicato dos Pescadores. A sensação é de felicidade mesmo de estar concluindo um trabalho tão importante para a comunidade da triste dela, não somente para os pescadores, porque a gente vai dar esse trabalho de assistência a toda a comunidade, independente de ser sócio ou não, estamos de portas abertas.